Fala galera, tranquilidade total ou nada, bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos pessoal, voltamos com um pouquinho de Kingdom, vamos nessa caras, bom, vou continuar a minha grande e magnífica estratégia de sempre, sempre preconizar poder bélico, tá, eu quero, pô, descer a lenha na galera e pra isso eu preciso de, principalmente agora, muitas pessoas e muitos arcos, né, parece uma parada estranha, o que que eu tô, volta pra lá, cara. Parece uma parada estranha do que que eu tô falando, mas, mano, eu preciso, não tem jeito, tá ligado, simplesmente não tem jeito, ae, mano, boa, boa, o que que eu vou fazer, ae, o cara aqui já me dropou mais dinheiro, eu vou, ó, os caras ali fazendo a boa, excelente, velho, bom, galera, agora que tá protegido, eu posso evoluir essa fazenda, essa fazenda aqui vai me render bastante dinheiro, pô, meu cavalo tá malzão já, hein, meu cavalo já tá malzão, beleza, eu vou evoluir essa fazenda e eu vou construir ali alguns fazendeiros, usar mais, tá, eu acho que isso aí vai ser bem útil, ó, os caras pegaram ali o coelhinho, que é um milagre, na verdade, os caras aqui são meio inúteis, hein, quero falar não, mas são meio inúteis, tô brincando, não são inúteis, galera, beleza, voltar aqui e pegar essa grana, na verdade eu vou pegar toda a grana e eu vou fazer o máximo de arcos que der pra eu poder fazer, tá, tem alguns caras parados aqui na minha fazenda e não é bem isso que eu quero não, beleza, caracas, olha o tanto mais alguém sem fazer nada? Meu Deus do céu bom, galera, eu consigo evoluir esse muro aqui mais uma vez, eu não quero necessariamente evoluir esse muro aqui mais uma vez, mas daqui a pouco eu vou ser obrigado, tá, então fica bem esperto aí no que se diz respeito a a blog, bom, galera, eu tô me ferrando bastante, cara, nas luas sangrentas, mas essa vez eu acho que as coisas aqui vão funcionar e vão funcionar muito bem bom, eu quero evoluir isso aqui também, tá, na minha última temporada eu não consegui chegar e evoluir aquilo ali, então por enquanto eu vou pensar e na verdade eu vou tentar focar em evolução quando você evolui, teoricamente você tem umas defesas melhores, opa, excelente, o que que eu vou fazer também? Eu vou, boa galera, bastante gold, vou colocar pelo menos mais um fazendeiro aqui, tá putz, apesar de eu estar me sentindo confiante aqui, eu ainda assim tô com poucos, putz, tô com poucos amigos ali, hein, tô com poucos amigos ali, velho tá, tem dois caras vindo, então eu preciso de pelo menos mais dois arcos, vamos dar uma olhada aqui, agora vai ter ataque, tá, beleza, tem, ah, mas se bem que tem um cara aqui que ele tá inútil, né, então eu vou precisar de pelo menos mais um arco belezinha, bom, agora todo mundo teoricamente, aí galera, boa, catapulta for the wings pô, cadê os caras, velho, pra poder vir ajustar a catapulta? é, cadê os construtores, eles não vão vir arrumar a catapulta, não? vamos aí, galera isso eu não pago vocês no fim do dia, hein, seus safados aí, beleza, galera, os dois caras aqui vão pegar os arcos, pra onde é que eles vão? um foi pra esquerda e um foi pra direita pronto, então os construtores, eles são bem bem úteis aí, velho, eu preciso do máximo olha, que interessante e os caras, ah, sensacional, galera beleza, dia 13 boa, boa rapaze boa rapaze, bom, eu vou fazer o seguinte eu vou construir aqui pelo menos mais uma foice, tá essa foice aí, ela ela pode ser bem útil eu vou pagar essas três moedas também e eu vou recrutar mais algumas pessoas, vamos nessa bom, a minha fazenda ali já tá começando a dar alguma grana o que é muito bem-vindo vamos ver se eu consigo recrutar mais esses caras aqui do lado direito aí, cadê os caras? ah, tão aí de novo, né? tão aí de novo, né? atrás da casinha, fazendo o quê? onde ninguém enxerga vocês os caras tão, tão viciados, hein, brother? esses caras tão viciados pô, eu preciso de mais uma moeda pra recrutar aquele cara alguém? please? alguém aí tem uma moeda? uma moedinha aí? peraí, uma irmandade? boa, galera boa, galera beleza, eu vou... bom fazer esse arco aqui porque o cara já não fica tão inútil e eu vou tentar recrutar aquele cara que tá vindo embora ó, meu brother, você tá perdido aí, velho? vem pra casa, cara ali tem colchão e água quente, velho você não gosta de colchão e água quente? qual que é o seu problema? vai, cavalo, mauzão calma aí, meu brother beleza, galera galera? beleza, galera vamos nessa bom não tem um gold o suficiente ainda ainda mas daqui a pouco eu vou ter alguma coisa ótimo consigo aqui fazer dois arcos cara, eu tô me preparando muito daqui duas noites vai ter... vai ter Blood Moon e aí... bom e aí vocês estão ligados que o barato é louco, né? e aí vocês estão ligados que o barato é louco vamos nessa fazer um cavalo comer aqui novamente, galera essa aqui é a última grana que eu tenho... grana? grama que eu tenho conhecimento boa 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 boa, guys aqui tem uns caras estão me dropando mais um gold excelente daqui a pouco eu vou colocar a galera pra poder debulhar isso aqui pra eu ter uma segunda fazenda, tá, guys? daqui a pouco bom, vamos tentar pegar esses caras aqui agora e vamos tentar fazer a boa, tá? pô, se bem que o dia já tá... o sol já tá descendo, galera então eu só vou ficar nesses dois aqui mesmo eu já posso construir a fazenda aqui mas por enquanto não é necessariamente o que eu quero vamos aí, gente oh oh vai, gente acerta o cara não é possível ah, o cara vai pro outro lado agora não viadinho volta pra lá esse cara vamos aí, viadinho coopera, cara é, eu posso fazer o seguinte eu posso colocar essa fazenda aqui no nível 1 também, né? mas aí eu vou precisar de bastante construtores a mais beleza? dropa aí meu chegado tô precisando desse gold ah, galera o negócio é o seguinte pô, ninguém vai acertar o cara? será? é, eu acho que agora os caras já param de caçar ele tudo bem, vai tô com bastante gold minha sacolinha tá quase cheia que maneiro, né? que legal pelo menos uma vez na vida eu tenho dinheiro olha que louco ah, os caras dormem aqui, velho os caras dormem no trabalho cede essa vida, não? que cede essa vida, não? tudo bem tá, seguinte eu vou fazer o seguinte, galera eu vou evoluir a minha fazenda para o Master Race beleza nossa, mano olha que louco, mano temos muros de pedra sensacional sensacional vou fazer mais um Big Net aqui vou fazer dois e agora ahn? o que esses caras estão fazendo? ahn? o que é isso, mano? por que esses caras estão construindo isso aqui? o que tá acontecendo, velho? a galera tava comentando que quando você evolui você tem os upgrades adicionais de fato é interessante só que é assustador, né? você, tá ligado? você não é um pô, coloca dinheiro em nada e do nada o cara vai mano, onde é que você tá indo? ah, beleza, galera passamos aqui o dia excelente bom estão ligados na estratégia, né? vamos chamar aí, meu brother aí, meu brother que bom que você apareceu, velho apareceu um excelente, ora chamar mais esse cara aqui cadê o outro cara? sei lá, deve estar atrás ali da parada mas tudo bem vamos nessa bom, o cara aqui ele vai me dar mais algumas coisas qualquer coisa que ele me der agora pra ser bem sincero vai ser bem interessante quanto que eu preciso eu não tenho medo suficiente por enquanto tá tranquilo é o grande problema é que agora eu já não consigo mais garantir toda aquela grana que eu tinha antes, né? olha, os caras aqui tão pegando algum dinheiro nossa caracas olha a quantidade de grana que esse cara tinha que coisa ridícula beleza, mais grana aqui também boa boa, galera e é isso aí, velho ali na frente tem alguns caras eu sei que tem alguns caras, galera só que esse é alguns caras aí não sei não, hein? bom, voltar se eu achasse o bang de fort... dropa aí esse dinheiro que eu vi você pegando eu vi você pegando, mano se eu achasse ali na frente o bang de fortalecer construções ou de dar o buff seria bem interessante vamos fortalecer isso aqui, galera? agora eu vou ter o Master Race vamos nessa bom comei, cavalo vamos ver construindo aqui vai isso aqui vai ser muito interessante se liga isso aqui, galera é a parada mais cabulosa de todas eu vou criar um super soldado simples assim isso é muito louco eu não tenho grana o suficiente mas tudo bem tá, vamos fazer o seguinte eu vou colocar aqui arco e mais arco beleza tem alguém vindo pra cá? o cara colocou colocou martelo? será? de novo? é possível cadê ele? eu não sei se ele colocou martelo será que ele colocou marteloso, galera? bom provavelmente agora nós teremos a Blood Moon o que é um problema putz, eu não tenho um centavo pra poder contratar esse cara, velho sede sede bom, ali do lado esquerdo com certeza eu vou conseguir algum gold vamos lá dar uma olhada aqui tem uns fazendeiros, né? os caras são ricos sou rica rica beleza goldizinho maroto ae todos comemoram todos comemoram pô, pena que eu não tenho um cara pra poder pegar o escudo, né? ah, o cara deixou nossa caracas ele deixou três Big Net de fazenda sensacional, galera sensacional bom é isso aí meu despertador tá despertando de novo não boa, guys vamos nessa caramba, mano eu sou muito profissional, né? gravando vídeo parando pra pra arrumar o despertador bom, galera vamos ver de que lado que vai vir a Blood Moon dessa vez espero que putz, mano venha de um lado tranquilo se bem que agora aparentemente o lado esquerdo ele tá melhor do que o lado direito, né? aparentemente tem muito construtor à toa aqui o que me irrita ah, não não é Blood Moon putz, mano eu tô me preparando loucamente aquele... hã? por que que esses caras tão voltando? oh, vamos trabalhar aí negruxos eles tão doidos, mano esses caras, velho what the fuck? what the fuck? os caras simplesmente pararam onde é que eles... what? onde é que esses caras vão, meu? sei lá o que que aconteceu só sei o que aconteceu bom, galera eu vou terminar isso aqui isso aqui é muito louco, mano vocês vão notar daqui a pouco, velho é... é um super cavaleiro, tá ligado? ele é super forte, assim ele tem armadura e tal é bem louco como é ele cavalo? o cavalo não precisa comer, será? ou ele não come à noite? sei lá o que que tá acontecendo tudo bem bom, galera vamos nessa, velho acho que a próxima lua vai ser a Blood Moon, de fato vou tratar os caras aqui eles se tornarão fazendeiros, né? que são os caras que estão parados ali do outro lado vem cá, bonito vamos nessa vamos dar uma explorada aqui pro lado direito, galera só pra ver de qual que é aqui tá o portal já o portal aqui desse lado ele é muito próximo, velho isso é um problemão mas daqui a pouco eu vou ter força bélica suficiente pra poder me dar bem, tá? e aí e aí eu vou fazer a boa com certeza, velho quando eu digo fazer a boa é com certeza ah, não o cara correu pro outro lado volta ah, foda-se vai, voltou ah, tudo bem não e aí, cara tá querendo tretar? quer brigar de porrada na cara? what? esse cara tá bugado? acho que esse cara tá bugado, velho meu Deus do céu esse burrito vai entender o que que tá acontecendo com esse cara vai entender o que que tá acontecendo com esse cara, velho pô, tá ficando bonita aqui as árvores hein, vermelhinhas e tal sensacional, velho sensacional como eu disse eu não vou destruir nada disso aqui, tá? por enquanto por enquanto eu tô tranquilo bom os caras aqui já tão pegando a foice aí, é Manolo beleza tem a caixinha aqui, galera mas essa caixinha aqui de pouco interessa agora pra ser sincero olha lá me deu uma moeda tá ligado? ela infelizmente ela começa meio que se tornar inútil essa caixinha no começo ela te dá tanto gold, né, velho e depois infelizmente não te rende nada bom o cara aqui já me droppou um goldzinho maroto vamos nessa bom, eu tô pensando, galera eu tenho que ver quantos fazendeiros estão trabalhando como eu disse olha que louco, soldado olha que louco haha que massa, velho muito maneiro, né ele é super forte, velho é muito legal pô, aqui ele não tá vingando muito não, hein cadê o gold aí, ó trabalhar ai, meu chegado ae beleza, guys bom o cara ali coletou bastante gold o que é excelente bom, galera e eu tô achando que o negócio vai ficar doido aqui agora tá, muito gold muito gold muito gold é muito bom eu gosto pra caramba de gold, claro tô sempre feliz com isso aí é, meus bons agora ah, olha nossa e pela primeira vez na vida nós começamos a dropar gold galera sensacional, né sensacional bom, galera agora vai rolar a blood moon ah, o negócio agora vai ficar doido de verdade beleza fazendeiro voltando aqui ah, eu posso construir aqui mais um cara eu vou construir esse cara é o... 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 mas por que que eu não posso construir o super soldado? que estranho e aqui já tá cheio de onde que vai vir a blood moon guys é só isso que nós temos que saber putz, eu não fortaleci aqui caraca da casa caiu eu não fortaleci esse lado meu deus do céu eu acho que agora já era fudeu dropei ali algum gold, galera mas mesmo assim eu acho que já era please cadê os super soldados? não tem super soldado a casa caiu a casa caiu a casa caiu fudeu muito fudeu muito, velho meu por que que tá tão difícil dessa vez, velho? olha o cara indo embora sério eu só quero saber por que que dessa vez tá tão difícil nenhuma vez foi tão difícil assim jogo ruim Jesus roda e Nelson cara meu deus do céu o que que foi isso aqui, velho? mano, o que que foi isso aqui? o que que acabou de acontecer nesse jogo? nossa sangue de Jesus tem poder, velho o que que acabou de acontecer nesse jogo? não, na moral o que que aconteceu aqui? alguém sabe me explicar? bom, galera pelo menos eu sobrevivi velho eu sinceramente não sei eu não sei o que que tá acontecendo tá muito difícil o jogo ele ficou muito mais difícil, velho da outra vez eu resisti tão bem durante tanto tempo e dessa vez eu já não consigo mais fazer nada caracas, velho a única diferença que na verdade teve da última vez pra essa vez foi que eu consegui evoluir ou dar upgrade no que se diz respeito a construtor, né, velho? e as construções elas ficavam super fortes mas agora eu já não tô conseguindo fazer muita coisa nossa, que estranho, velho muito estranho, galera muito estranho sinistro sinistro, na verdade é mais do que estranho é sinistro bom, eu vou fazer o seguinte eu vou fortalecer aquele muro ali ao máximo, tá? nossa, velho os caras roubaram os escudos filhos da garça tá, por enquanto oh, coloca isso aí, velho tá, por enquanto eu vou fortalecer esse muro aqui ao máximo os caras ainda não construíram aí, terminaram beleza tá, super resistente agora vamos colocar aqui alguns arqueiros também olha lá que legal bom, galera mas tudo bem era isso que eu queria mostrar pra vocês infelizmente o barato foi louco e o processo foi rápido o que é um grande problema mas a gente se vê na próxima deixa aí seus comentários por que que tá tão difícil assim, velho? antes não tava tão difícil mas tudo bem a gente se encontra na próxima se você não é inscrito no canal se inscreve aí e a gente se vê depois tchau tchau